Dando em Deus, dando em dobro e benção Quem recebe aí o dobro de Deus, diga assim, eu recebo Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus, nós abençoamos Pai Em nome de Jesus Cristo, os dizimistas e ofertantes desta obra Realiza em suas vidas o milagre da grande multiplicação do teu trono Pai Abençoa os que desejo abençoar e os que tem votos e propósitos É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Netinha, glória a Deus Queridos, de madrugada, três horas da manhã, Deus me deu uma palavra Eu, essa palavra Deus me deu, eu lendo um artigo, um estudo bíblico Eu já preguei sobre esse tema Mas há um momento em que você passa num caminho e não vê as coisas E Deus diz, volte lá, volte pra você ver o que você deixou de ver Eu fui estudar Eu fui estudar e fui ver essa palavra e gravei uma mensagem Que entrou no canal do pastor Chico Chagas, oito horas da manhã Chamado Obediência Parcial E essa palavra ela falou profundamente ao meu coração e eu sei que vai falar ao seu coração também Porque essa palavra é uma palavra respaldada na Bíblia Sagrada Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel no capítulo 15 E vamos ler vários versículos pra gente entender Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta Mantenha aberta Nós temos meia hora, temos tempo Pelo correto, a nossa campanha encerraria segunda-feira Mas eu quero convidar a igreja pra gente ir até sexta Nós vamos encerrar sexta-feira com outro ato profético Amém, amados? Vamos fazer outra semana todinha com a campanha Vamos continuar orando, jejuando, buscando a Deus Aí na sexta-feira a gente encerra com um ato profético 1 Samuel capítulo 15 Vocês vão acompanhando aí, eu vou lendo aqui A sua versão pode ser diferente da minha, mas é o mesmo sentido A partir do versículo primeiro Aqui na epígrafe da minha Bíblia, no título do capítulo, está dizendo Samuel manda Saúl destruir os amalequitas A palavra diz Então disse Samuel a Saúl Enviou-me o Senhor A ungir-te rei Sobre o seu povo Sobre Israel Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel Como se lhe expôs no caminho Quando subia do Egito Vai, pois, agora e fere Amaleque Quando a Bíblia fala fere, é mata Fere Amaleque E destrói totalmente tudo o que tiver Destrói o quê? Tudo o que tiver E não lhe perdoes Porém matarás desde o homem até a mulher Desde os meninos até os de peito Desde os bois até as ovelhas Desde os camelos até os jumentos E Saúl convocou o povo E os contou em Telaim Duzentos mil homens de pé E dez mil homens de Judá Chegando, pois, Saúl à cidade de Amaleque Pôs a emboscada no vale E disse, Saúl aos queneus Por que Deus livrou os queneus? Os queneus Eles eram descendentes de Getro O sogro de Moisés E eles tinham ajudado o povo de Deus Chegando, pois, Saúl à cidade de Amaleque Pôs a emboscada no vale E disse, Saúl aos queneus Ide-vos, retirai-vos E saí do meio dos amalequitas Para que vos não sejam destruídos Juntamente com eles Porque vós os haste de misericórdia Com todos os filhos de Israel Quando subiram do Egito Assim os queneus se retiraram Do meio dos amalequitas Então feriu Saúl aos amalequitas Desde Avilar Até chegar a Sul Que está de fronte do Egito E tomou vivo Agag Rei dos amalequitas Porém a todo o povo destruiu Ao fio da espada E saiu e o povo E Saúl e o povo perdoaram Agag E ao melhor das ovelhas Das vacas E as da segunda sorte Aos cordeiros Ao melhor que havia E não quiseram destruir totalmente Porém A toda coisa Viu e desprezível E destruíram totalmente Então veio a palavra do Senhor A Samuel dizendo Arrependo-me de haver Posto a Saúl como rei Porquanto deixou de me seguir E não executou as minhas palavras Então Samuel se contristou E toda noite Chamou ao Senhor Clamou ao Senhor E madrugou Samuel Para encontrar Saúl pela manhã E anunciou a Saúl Dizendo Já chegou Saúl ao Carmelo E eis que levantou Para si uma coluna Então fez voltar E passou E desceu a Gilgal E se levantou a coluna Saúl ergueu um monumento a ele Ele tinha derrotado os amalequitas Que eram um inimigo violento E ele fez uma estátua Para ele Ele levantou No lugar de levantar um altar Para Deus Ele levantou a estátua Para ele E desceu a Gilgal Que era o lugar do sacrifício E veio Pois Samuel A Saúl Saúl saiu-lhes E disse Bendito sejas tudo Senhor Executei A palavra do Senhor Então disse Samuel Que balido É pois esse De ovelhas Que está Dos meus ouvidos E o mugido De vacas Que estou ouvindo E disse Saúl De Amaleque As trouxeram Porque o povo Perdoou Ao melhor das ovelhas Das vacas Para oferecer ao Senhor Teu Deus E o resto Porém Temos destruído Totalmente Só explicando aqui Saúl Samuel chegou lá E viu O sino das ovelhas O barulho das ovelhas Bé Bé Os boimum E não tinha como No exército Ter esse rebanho Porque o exército Estava em guerra Estava em marcha Não tinha como Sair tangendo animais Quando ele ouviu Ele disse Isso aí Ele estava percebendo Que alguma coisa Estava errada Era para ter sido destruído Tudo como Deus Tinha mandado E disse Samuel Porventura Sendo tu pequeno E disse Samuel Porventura Sendo tu pequeno Aos teus olhos Não foste Por cabeça Das tribos De Israel Ele estava dizendo Você não era tão pequenino Você não era nada Até você se sentia pequeno E Deus te fez grande Te fez rei Ele estava dizendo Para que essa estátua Para que você Erguia monumento Te pôs por cabeça Das tribos de Israel E o Senhor Te ungiu Rei sobre Israel E enviou o Senhor A este caminho E disse Vai e destrói Totalmente A estes pecadores Os amalequitas E peleja contra eles Até que os aniquiles Por que pois Não deste ouvidos A voz do Senhor Antes Voastes no despojo E fizeste o que era mal Aos olhos do Senhor Você voou Você foi ligeiro Pegar o que o inimigo tinha Deus não disse Que não era para pegar Então disse Saúl a Samuel Antes dei ouvidos A voz do Senhor E caminhei no caminho Pelo qual o Senhor Me enviou Trouxe Agag Rei de Amaleque E os amalequitas Destruí totalmente Ele estava achando Que ter poupado o rei Deus não ia achar ruim Mas ele estava querendo Mostrar o rei Como triunfo dele Ele queria mostrar O rei algemado Amarrado Dizer Olha Derrotei o exército dele Está aqui a prova O rei estava sendo mostrado Como um troféu Olha aqui O povo não faz isso Quando mataram o lampião Saíram mostrando a cabeça dele Maria bonita Para todo canto Era um troféu Para volante Da época Mas o povo Tomou do despojo Ovelhas e vacas E o melhor Do interdito Para oferecer ao Senhor Teu Deus Em Gilgal Ele queria dizer Para Samuel Que tinha pegado Aquele gado Aquelas ovelhas Para sacrificar E oferecer a Deus O que Deus Tinha mandado destruir Porém Samuel diz Tem porventura o Senhor Tanto prazer Em holocaustos E sacrifícios Como em que se obedeça A palavra do Senhor Eis que obedecer Melhor do que Sacrificar E o atender Melhor do que A gordura de carneiros Porque a rebelião É como o pecado Da feitiçaria E o porfiar É iniquidade Idolatria Porfiar É não obedecer É desviar do caminho É isso que a palavra Está dizendo Por quanto tu rejeitaste A palavra do Senhor Ele também te rejeitou A ti Para que Não sejas reis Então disse Saúl a Samuel Pequei Por quanto tenho Traspassado O dito do Senhor E as tuas palavras Porque temi O povo E dei ouvidos A sua voz Agora pois Te rogo Perdoa-me O meu pecado E volta comigo Para que adore o Senhor Porém Samuel Disse a Saúl Não tornarei contigo Por quanto Rejeitaste A palavra do Senhor Já te rejeitou O Senhor Para que não sejas Rei sobre Israel E virando-se Samuel Para se ir Ele lhe pegou Pela borda da capa E a rasgou Saúl segurou Samuel E Samuel Estava saindo dele Saúl sabia Que Samuel Era um homem de Deus De vida consagrada Ele não queria Que ele não queria Que Samuel saísse De perto dele Pegou na capa De Samuel Que chegou a rasgar Então Samuel Lhe disse O Senhor tem rasgado De ti hoje O reino de Israel E tem dado Ao seu próximo Melhor do que tu E também aquele Que é a força De Israel Não mente Nem se arrepende Por quanto não é homem Para que se arrependa Disse ele então Pequei Honra-me porém agora Diante dos anciões Do meu povo E diante de Israel E volta comigo Para que adore o Senhor Teu Deus Então Samuel Se tornou atrás De Saúl E Saúl adorou Ao Senhor Aí agora Presta atenção A partir do versículo 32 Então disse Samuel Traz-me aqui Agag Rei dos Amalequitas E Agag Veio a este Animosamente E disse Agag Na verdade Já passou a amargura Da morte Agag estava dizendo Perigo da morte Já passou Eles estão me chamando Não vão me matar Me matar até agora Diz porém Samuel Assim como a tua espada Desfilhou Desfilhou é o que? Arrancou os filhos Aqui ele estava dizendo A tua espada Arrancou os filhos de Deus Você deixou Deus Ser os filhos Assim como a tua espada Desfilhou As mães Assim ficará desfilhada A tua mãe Entre as mulheres Então Samuel Então Samuel Despedaçou a Agag Perante o Senhor E Gilgal Então Samuel Se foi a Ramar E Saul Subiu a sua casa A Gibeá de Saul E nunca mais Viu Samuel a Saul Até o dia Da sua morte Porque Samuel Teve de Saul Teve de Saul Porque Samuel Teve dó de Saul E o Senhor Se arrependeu De que pusesse a Saul Rei Sobre Israel Mantenha a sua Bíblia Aberta aí Para algumas considerações Porque é o seguinte Primeiro eu quero voltar aqui Porque Deus mandou destruir Os amalequitas A ordem de Deus Era para não escapar ninguém Quando o povo de Deus Saiu do Egito A caminhada no deserto Era uma caminhada difícil E o povo de Deus Vinha lutando Contra os inimigos Que ocupavam aquela terra Eles destruíam Um rei dado Ia para frente Destruía outro Ia acampando ali E no meio desse cansaço Os amalequitas Emboscaram os israelitas E mataram os que estavam Mais cansados Os que conseguiram fugir E fugir Os que ficaram Por cansaço Eles mataram E Deus não perdoou eles Por causa disso E lá atrás Deus disse Olha eu vou varrer Amaleque da terra Vou tirar ele da terra E nesse momento aqui Saúl não tinha matado Todos os amalequitas Lá na frente Nós vamos ver os amalequitas Invadindo Ziglarque E tomando a família De Davi Dos guerreiros de Israel E levando as mulheres Os filhos dos guerreiros Que causou muita tristeza E a palavra vai dizer Que Davi ficou triste Porque o povo se revoltou Contra Davi Ao ponto de querer Até apedrejá-lo E Davi Clamou a Deus E disse Deus O Senhor vai me dar Os amalequitas Na minha mão E Deus disse Certamente darei Vá atrás dele E Davi saiu Para marchar E muitos homens Disseram Não vou não Eu não vou Para essa guerra Porque a gente Não vai encontrar eles Porque esse exército Onde eles passavam Eles entravam nos rios Entravam aqui E saia quilômetros Na frente Para desmanchar o rastro Então não tinha como Seguir aquele exército Mas o que foi que Deus fez No meio dos amalequitas Tinha um escravo etíope E esse escravo adoeceu E os amalequitas Abandonaram ele na estrada Quando abandonaram ele Davi encontrou ele O que foi que Davi fez Davi deu comida Deu água Deu remédio Tratou daquele escravo E o escravo Disse a Davi Para onde os amalequitas Iam Olha como é bom tratar Até o inimigo bem Ele levou Davi E o exército Até onde estavam os inimigos E Davi foi lá E derrotou os amalequitas A palavra vai dizer Que Davi lutou Um dia Quase dois dias Mais do que um dia e meio Contra eles Varou a noite lutando Lutou até a tarde Do outro dia E derrotou muito deles Dessa luta de Davi Contra eles Sobraram apenas Quatrocentos homens Que fugiram Mas qual é a palavra aqui? A palavra aqui É para dizer para a igreja Que Nós temos as vezes Uma obediência Que é parcial O que é uma obediência parcial? É uma obediência em parte E aqui ninguém vai Atirar pedra e ninguém não Porque muitas vezes Nós fazemos isso Deus diz Olha é assim 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 A gente nunca faz Do jeito que ele quer A gente sempre faz Alguma coisa A gente sempre tem ódio De quem deveria ter A gente sempre Abandona quem não Deveria abandonar A gente sempre Trata mal quem não Deveria tratar mal A gente sempre Obedece a Deus Numas coisas E noutras não Qual era a ordem De Deus aqui Para Saúl? Mate todos Saúl não matou todos Eles se reagruparam Se uniram Cresceram E continuaram E continuaram Ferindo Israel Vocês vêem ele Invadindo a Gideão Vocês vêem Gideão Lutando contra os Amalequitas Esses povos Eles representam Os muitos pecados Que são postos Diante de nós Eu vi o vídeo Ontem na internet Eu achei muito interessante Era uma pegadinha Não sei se os irmãos Já viram Mas eu fiquei assistindo Porque eu achei interessante A pegadinha era assim Um rapaz chegava Um jeitinho De quem Tinha pouco conhecimento Chegava num banco De praça Tinha dois homens lá Um dos homens Fazia parte da pegadinha E o outro não E ele chegava e dizia Meu irmão Você entende de Pix? Aí o outro dizia Não, não entendo não Ele entendia Mas não quis se meter nisso E o outro Que fazia parte da pegadinha Disse, eu entendo Aí depois me ensina A fazer Pix? Aí o cara vai e diz Na frente do outro Bota aí Pix Pronto, aí Enviar dinheiro Bota aí meu telefone Aí o cara já olhou pra ele Quando ele disse Meu telefone O cara já ficou olhando pra ele Aí o cara botou E disse E agora Bota mil reais Aí só pra fazer um teste Aí o cara foi Botou mil reais E enviou pra aquele cara Que tava ajudando ele Aí o cara ficou olhando pra ele Ele disse Sim Oxê rapaz Aí o Quando terminou O cara que recebeu Os mil reais Disse pra o que enviou Olha, eu lhe ajudei Não foi? Agora você me dá mais mil reais E o rapaz Enfia a mão no bolso Começa a contar o dinheiro Pra dar mil reais E as pessoas Você levanta Vê rapaz Não faça isso não Você já botou mil reais Na conta dele O cara tá te roubando Então pelo menos Nas três pessoas Que eu vi nessa pegadinha As três pessoas Se revoltaram contra aquele Que tava tentando Explorar o outro É uma honestidade É algo perfeito Mas a gente sabe Que existe alguns crentes Que se aproveitariam Da situação Pra levar vantagem Isso Deus Diz a prova Deus não aceita Deus não aceita A negociação Aqui Saúl fez o que? Saúl foi lá Pegou os bois Pegou as ovelhas E trouxe o rei Ergueu a A estátua pra ele Eu sou o vencedor Só que ele esqueceu Que quem tinha Uigido ele rei Era Deus E o próprio profeta Diz Você mesmo Se sentia pequeno Ele tava dizendo Você mesmo Se achava Que não era ninguém Deus te tornou rei Sobre esta nação Por que que você Não obedeceu a ele? Por que que você Não fez Como ele mandou? Aí Saúl vai dizer Por causa disso Deus rejeitou a você E a sua descendência E vocês veem aqui Que na hora da adoração Saúl pediu Pra ficar com ele Pra adorar Que era pra fazer Um altar pra Deus Mas a palavra diz O que? Que Samuel botou ele Atrás dele Samuel colocou Saúl atrás Não aceitou ele Ficar do lado Porque na hora Da adoração Os reis ficavam Do lado Dos sacerdotes Mas Samuel Não aceitou Ele ficou atrás E a palavra diz Que Samuel Se foi para Ramar E nunca mais Saúl viu Saúl foi atrás De Samuel Depois através De uma necromante De uma mulher Que invocava os mortos Pra saber Se Deus Tinha perdoado ele Ele ficou Atormentado Aqui é o capítulo 15 No capítulo 16 Você vai ver Deus falando Pra Saúl E Davi E você vai ver A palavra de Deus Dizendo E naquele momento Que Davi Foi ungido O Espírito De Deus Saiu de Saúl E se apoderou De Davi Olha a fidelidade De Deus Deus só tirou O Espírito De Saúl O Espírito Santo Quando Davi Foi ungido Porque Israel Não poderia ficar Sem um rei Ungido por Deus Por isso que Davi Não matou Saúl Eu não mato ele Porque ele é ungido Do Senhor Deus me livre De matar E encostar a mão Num ungido do Senhor Nós estamos falando Aqui de obediência E o grande desafio É obediência Porque nós estamos Numa campanha Meus irmãos Em que nós vamos Abrir nossa boca E profetizar Em nossas vidas Mas será que eu Profetizando na minha vida Se eu não estou Com a minha vida Em ordem Eu vou receber Será que eu vou Tornar isso Olha Os nossos pais Não sei vocês Mas na minha família Tinha um costume Não passou de ano Não ganha o presente Eu me lembro Que eu era louco Por uma bicicleta E minha mãe disse Se você passar de ano Eu lhe dou a bicicleta Menina eu nunca estudei Tanto na minha vida Era de dia De noite Na lamparina Na vela E passei Antes de fazer As provas finais Eu já estava aprovado E ela cumpriu A palavra E me deu a bicicleta Mas nos anos Anteriores Eu pedia carrinho Eu queria um carrinho Eu queria uma patrola Eu queria Não passava Você não vai ganhar Porque você não passou Ela não dava Ora Se minha mãe Que assim como todos nós Era uma mulher falha Faz isso Imagine Deus Que é santo Então eu estou pregando Essa palavra Porque muitas vezes Você está numa campanha Esperando algo de Deus Que não chegou E nem vai chegar Pastor Mas é tão difícil Porque a palavra de Deus Diz que todos nós Somos pecadores Aí onde está Quem foi que pecou mais Saúl ou Davi Davi pecou mais Agora Davi Ele não pecou Como Saúl pecou Saúl pecou Querendo ser grande Saúl pecou Querendo fazer O que Deus Não lhe permitia Davi fez O que Deus Não permitiu Fez Ele deitou-se Com Bate-seba Cometeu adultério Cometeu assassinato Premeditado De Urias Ele ouviu uma vez A voz do diabo Mandou contar O povo de Israel Deus não gostou Castigou ele Mas só que Davi No Salmo 51 Você vê o arrependimento De Davi Diante de Deus Saúl foi pedir Perdão Para Samuel Se na hora Que ele foi questionado Ele se joga No chão E manda buscar O rei E arranca a cabeça Do rei Deus tinha Perdoado ele O problema É que a soberba Dele era muito grande Ele se achava Muito poderoso E o poder Que ele tinha Não vinha dele Vinha de Davi É tanto que Davi Dizia sempre Para Deus O senhor vai me dar Vitória O senhor vai me dar Esses inimigos Na minha mão O senhor vai me permitir Essa vitória Davi sempre Estava perguntando A Deus Se Deus ia Abençoar ele Diante das guerras Das batalhas Que ele enfrentou Quando Deus Dizia Vou Ele ia Vou te dar vitória Pode ir Que eu vou colocar Esses inimigos Nas tuas mãos Davi Foi desobediente Mais do que Saúl Com relação a errar A pecar Mas Davi Fez algo Que Saúl não fez Quando Deus Matou o filho Do pecado O filho dele Com bate-seba Davi não foi Murmurar Nem questionar Davi disse Que Deus fez O que agradou O coração dele Acabou Meu filho Não vem a mim Eu aqui vou a ele Está tudo resolvido Eu vou adorar E foi para o templo E adorou E voltou Foi comer Rompeu o jejum De dor que ele estava Ele aceitou A vontade de Deus Quando Deus Disse para ele Davi Você não vai construir O templo Ele já vinha Juntando ouro Prata Cobre Madeira Para construir Mas ele entendeu Não é você Que vai construir A teu filho E ele obedeceu A Deus Sempre que ele via A vontade de Deus Exposta Ele atendia Ele estava sempre Disposto a atender A Deus Quando Davi Foi buscar A arca da aliança Que morreu Gusá Filho de Abinadab Ele parou Algo está errado Nós estamos levando A arca Deus matou esse homem Deixa essa arca aí Largou a arca Lá na casa De Abinadab E foi embora E consagrou Os sacerdotes E veio agora Debaixo de muita oração De muito jejum E Deus permitiu Que ele levasse a arca Não no carro de boi Como ele queria Mas no ombro Carregado no ombro Porque essa arca da aliança Tinha essas hastes Era para ser carregada no ombro Irmão Se você pegar Nessa arca aqui Desse tamanho Olha o peso Imagine a arca da aliança Que tamanho você acha Que era a arca da aliança A arca da aliança Era daqui e ali Toda revestida de ouro Por dentro e por fora Esses mastros aqui Era para vir Dois homens aqui Dois homens aqui Dois homens aqui Dois aqui Outros estudos Fala que era Três de cada lado Era muito pesado E Davi botou em cima Num carro de boi E Deus não aceitou O que isso quer dizer Para a gente Não adianta você Querer carregar a presença De Deus na sua vida Do jeito que você quer Do jeito que eu quero Não é do jeito que a gente quer É do jeito que Ele quer É do jeito que Ele determina Quando tentaram levar a arca No carro de boi Davi sabe o que ele fez? Mandou fazer um carro de boi Virgem Pegou um boi Que nunca tinha transportado nada Falou Agora Deus aceita Porque esse boi Nunca carregou nada Esse carro de boi Nunca carregou nada Pegou a arca Botou em cima E Guzá Filho de Abinadab Era Ion e Guzá Os dois irmãos Que não deu importância A arca Que ficou na casa deles Deixada pelos filisteus Durante quase 20 anos Veio atrás do carro de boi Porque queria mostrar Para Davi Que era crente Veio atrás do carro de boi Quando o carro de boi Pisou numa pedra A arca balançou Ele tentou botar a mão na arca Quando ele tentou Botar a mão na arca A palavra diz Que Deus abriu Uma rotura No coração dele Deus abriu Um buraco Deus estava dizendo Vou mostrar teu coração Falso Vou mostrar teu coração Que não me obedece Ele caiu morto Na hora Foi quando Davi Mandou parar A arca foi Para a casa De Obededon Ficou três meses Em três meses Obededon Triplicou A riqueza dele Chegou a notícia Obededon Está prosperando muito Tudo que era animal Só paria de dois De três Era uma prosperidade grande E Davi agora foi Levando os ombros Agora nós vamos levar no ombro E veio com os ombros E sabe como foi Que Davi fez Quando chegou lá Davi tirou as vestes reais Tirou as sandálias reais Pegou o cetro Aquela Aquela A gente chama tipo O cetro é tipo Uma espadazinha de ouro Para dar a sentença Deixou de lado Deixou tudo Veio de roupa comum Pulando no meio do povo Festejando Adorando a Deus Como um comum Porque diante de Deus Nós somos iguais E Davi entrou ali Em Jerusalém Dessa maneira E Mical A esposa de Davi Estava no sopé do palácio Quando viu Davi Vestido daquele jeito Como um Um plebeu qualquer Dançando Pulando A palavra diz Que Davi Abençoou o povo A palavra diz Que Davi Distribuiu Alimentos Para o povo Que tinha ido com ele Para levar para suas casas Em outras palavras Como fosse no dia de hoje Deu sexta básica Para todo mundo E ele entrou no palácio E a palavra vai dizer Que ele entrou no palácio Para abençoar A sua casa Porque ele estava Se sentindo abençoado E quando ele entrou E quando ele entrou Mical A filha de Saul Que era casada Ele disse para ele Como pode Você se fazer Igual um plebeu Igual um comum Você é rei Que absurdo E a palavra diz Que Mical Desprezou Davi No seu coração Qual foi a resposta De Davi Por isso Que Deus Tirou o reinado Do seu pai E deu para mim Por causa Dessa soberba E a palavra diz Que por causa disso Deus não deu filho A Mical Não abriu a madre dela Ela não teve descendência E ela morreu Isolada Numa gruta Sozinha Ou seja A reverência a Deus Eu erro Eu sou humano Vocês também Nós somos carne Somos fracos Mas o que mais agrada O coração de Deus É o seu pedido De perdão É quando você deixa O Espírito Santo Trabalhar em você E mostrar que você Errou E você diz Deus tem misericórdia De mim Senhor me ajuda Eu pequei Eu errei Mas eu não posso Me ver sem o Senhor A palavra que Deus Mais gosta É o que está No Salmo 51 Quando Davi Disse para Deus Abra aí o Salmo 51 Essa é a palavra Que Deus mais ama Saída da boca De um crente Salmo 51 Salmo do arrependimento Esse é um dos mais Belos Salmos Davídicos Davi aqui Ele reconhece Olha o que ele diz Nesse Salmo Irmãos Esse Salmo É um cântico Muito lindo Ele reconhece Quem ele é Ele diz assim Tem misericórdia de mim Ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdias Lava-me completamente Da minha iniquidade Purifica-me do meu pecado Porque eu conheço As minhas transgressões Ele está dizendo Eu sei que sou pecador E o meu pecado Está sempre diante de mim Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz O que a teus olhos É mal Para que seja Justificado Quando falares E puro Quando julgares Eis que em iniquidade Fui formado E em pecado Me concebeu Minha mãe Eis que amas a verdade No íntimo E no oculto Me fazes conhecer A sabedoria Purifica-me com exopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais alvo Do que a neve Ele estava dizendo Se eu me lavo Com a bucha Esfrega a bucha em mim Tira toda a sujeira Faz-me ouvir júbilo E alegria Para que goze Os meus ossos Que tu quebraste Ele está dizendo Sem a tua presença Eu não estou em pé Eu estou arriado Eu não consigo Ficar em pé sem ti Esconde a tua face Dos meus pecados Apaga todas As minhas iniquidades Cria em mim Oh Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito reto Não me lances fora Da tua presença E não retires de mim Teu santo espírito Torna a dar-me A alegria da salvação Porque sem Deus Ele sabia Que não seria salvo E sustenha-me Com o espírito voluntário Então ensinarei Aos transgressores Os teus caminhos E aos pecadores A ti se converterão Ele está dizendo Se eu me perdoa Eu vou ensinar para eles Que o Senhor perdoa eles também Para que eles também Vivam a alegria Da tua salvação Livra-me dos crimes De sangue Oh Deus Deus da minha salvação A minha língua Louvará altamente A tua justiça Abre Senhor Os meus lábios E a minha boca Entuará o teu louvor Porque tu não te comprases Em sacrifício Senão eu te daria O Senhor não se deleita Em holocaustos Os sacrifícios Para Deus São um espírito Quebrantado E contrito Um coração Quebrantado E contrito O Senhor não desprezará Abençoa a Sião Segundo a tua bondade Edifica os muros De Jerusalém Então te agradarás De sacrifício De justiça Dos holocaustos Das ofertas queimadas Então Se oferecerão novilhos Sobre teu altar Quando ele fala aqui Olha Que Abençoa a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros De Jerusalém Sabe o que ele estava dizendo? Jerusalém Está sem proteção Eu sou o Rei O Senhor me fez Rei Mas estou em pecado E o Rei em pecado Toda essa cidade Vai padecer Todo esse país Vai ficar aí Senhor É como aquela pessoa Que peca E coloca toda a sua família Em risco Já passou? A igreja entendeu Essa palavra? Irmãos Quando errar Peça perdão Peça perdão Você nunca vai parar De errar Eu nunca vou parar Nós somos imperfeitos Porque Jesus Cristo Diz que perfeito É só Deus Agora ele nos deu A oportunidade Do arrependimento De orar De orar e pedir perdão E peça a Deus Senhor Todas as vezes Que eu errar Que o teu Santo Espírito Me mostre Para que eu possa Me arrepender E para que o Senhor Me mantenha de pé Caminhando com o Senhor O pecado Seguido de arrependimento É pecado perdoado Vamos ficar de pé Próximo domingo O culto de Santa Ceia Venham todos cear Maravilhoso Pai Santo Deus Hoje nós queremos Fazer a oração De Moisés Deus A oração de Êxodo Capítulo 33 32 33 Quando ele pediu Que o Senhor Mostrasse a glória Quando Moisés Disse para o Senhor Senhor Se o Senhor Não for na frente Não nos faça Sair daqui Quando ele disse Senhor Me mostra tua glória Me mostra tua face Queremos fazer a oração De Davi Nesse Salmo 51 Quando ele disse Pode tirar tudo de nós Mas não nos tire Teu Santo Espírito Hoje o Senhor Está falando na brisa Como um pai amoroso Que fala com a voz suave Dizendo Eu te amo Eu te perdoo Eu te levanto Eu te sustento Senhor Obrigado por todo esse amor Obrigado Deus Por toda a compreensão Pela tua misericórdia Que dura para todos sempre Que o Senhor possa Deus mostrar A cada um de nós Onde erramos Para que a gente Possa pedir o teu perdão E continuar A tua A tua caminhada A caminhada Que o Senhor tem traçado Para cada um de nós Porque o nosso destino final É a nova Jerusalém Para a glória Para a glória de Jesus Cristo Amém Igreja Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que a graça de Deus Que a graça de Deus O amor do Senhor Jesus Cristo O Espírito Santo O Espírito Santo Que nos revela tudo Esteja no controle total Das nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz Amém Não esqueça Santa Ceia domingo Vamos todo mundo Cear Santa Ceia Para nós crentes O corpo do Cordeiro Oferecido a cada um de nós Amados irmãos Pão da vida A distância Deus os abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém